Fala galera, beleza? Hoje a gente vai passar para vocês um compartilhamento de uma estratégia probabilística, pessoal, com fundamento muito útil. Muito bom que eu vou falar para vocês no final a respeito do fundamento da estratégia, tá? Então, sem enrolação, pessoal, vamos começar o nosso vídeo. A estratégia é a seguinte, para a gente observar o momento exato de fazer as entradas, eu vou mostrar para vocês, olha só, aqui na corretora IK Option, a gente observa aqui, pessoal, aqui embaixo, olha só, eu estou riscando o horário, tá? O horário da movimentação do gráfico. Também é possível, aqui na Cotex, que eu deixei aqui para a gente, pessoal, olha só, se vocês observarem, tem também aqui, pessoal, aqui, ó, onde eu estou escrevendo o horário. Então, a gente vai escolher o momento exato, ou olhando por estes dados de horas dentro do gráfico, ou por catalogação. Eu prefiro, pessoal, olhar o horário, porque é mais prático para mim, depois que se familiarizar com o horário, a gente não precisa estar catalogando, tá? Para ver se a estratégia está funcionando, se não está. Às vezes, é importante você saber se está funcionando, mas o ponto visual dá para a gente já identificar, pessoal, que provavelmente vai funcionar, já que é uma estratégia probabilística. Então, tem probabilidade de acertar, como não também, é normal, tá? Mas a gente vai mostrar para vocês agora. Então, a gente já sabendo que a gente tem que observar o horário aqui em cima na Cotex, ou aqui embaixo na IK Option, a gente vai sempre fazer entradas, pessoal, no minuto 1, ou no minuto 6, ou nos dois, ou seja, por exemplo, aqui são 15h40, a gente vai fazer a entrada em 15h41, ou seja, final 1, minuto 1, ou final 6, minuto 6, por exemplo, às 15h46, uma possível nova entrada, pessoal, beleza? Então, deixa eu já dar um zoom aqui para a gente ver. Olha só, nesse caso aqui, pessoal, a gente não teria entrada, e eu vou explicar para vocês. A gente faz a entrada seguindo tendências, ok? Aqui a gente, eu coloquei uma média móvel aqui de 9 períodos, como vocês podem ver aqui, está em indicadores, adicionado, configuração, uma média de 9 períodos, EMA, exponencial, tá? EMA significa exponencial, mas eu poderia, por exemplo, observar apenas a onda do movimento gráfico, tá? Deixa eu mostrar para vocês, pessoal. Olha só, aqui é uma ponta da onda, deixa eu alterar a cor aqui, aqui é uma ponta da onda, aqui é outra ponta, aqui mais uma ponta, aqui outra ponta, aqui uma ponta, outra ponta e aqui outra ponta, beleza? É assim que eu enxergo a onda, por exemplo, aqui teve uma reversão, daqui até aqui, tendênciazinha de baixo, uma microtendência, tá? Daqui até o outro ponto, tendência de alta, daqui até aqui, tendência de baixa, e assim, pessoal, sucessivamente. Eu consigo enxergar isso no olho, mas algumas pessoas não conseguem, por isso, eu adicionei a média móvel de 9 períodos. Olha só, deixa eu tornar visível para a gente, a média de 9 períodos, tá? Então, aqui eu vou fazer um retrocessozinho, já que a gente não teve entrada aqui às 15 e 41, então, vou fazer um retrocesso aqui para a gente ver. Olha só, acima da média de 9, a gente identifica que está em uma tendência de alta. Abaixo da média de 9, uma tendência de baixa, microtendência, baseada no que eu disse anteriormente, nas ondas, pessoal, tá? No caminhamento de ondas. Se vocês reduzirem aqui, pessoal, como a gente reduziu, vocês notam aí, através da média de 9, a ondulação de topos e fundos. Olha só, tá? Então, pessoal, olha só, voltando aqui, mais ou menos daqui, aqui embaixo, vocês observam aqui o horário, pessoal, do que aconteceu exatamente a cada vela. Aqui, por exemplo, é a vela de referência, às 15 horas, zero, zero, pessoal, zero minutos, ou seja, 15 horas em ponto. A nossa entrada seria às 15 e 1, como eu falei para vocês, no minuto 1. Se vocês observarem, a gente finaliza aqui com a vela verde, acima da média de 9, e a gente entraria para a continuidade da vela anterior, ou seja, entrada de cal, pessoal. E a gente teria tido o in, beleza? Então, recapitulando, a vela das 15 horas, a gente teve, finalizando o verde, acima da média de 9, nos dando uma tendência de alta, então a gente faria entrada para cal, para cima, beleza? Então, a gente teria tido o in nessa entrada. Agora, vamos catalogar mais para frente, pessoal, olha só. Eu vou caminhando com o mouse e vocês vão observando aí embaixo a mudança de horário. Essa foi a vela das 15 e 5. A próxima entrada que a gente teria, já que a gente fez às 15 e 1, seria às 15 e 6, exatamente essa vela aqui, pessoal. E, mais uma vez, entrada de cal. Por quê? A vela de referência é a vela das 15 e 5, e a nossa entrada é das 15 e 6. Como eu falei para vocês, 1 minuto e 6 minutos são as nossas entradas. 0 minutos e 5 minutos são as velas de referência, tá? É um pouquinho complicado para entender, mas eu acredito que vocês vão entender, e deixem nos comentários suas dúvidas, para que eu possa auxiliar nas respostas para vocês. As 15 e 6, olha só, a nossa entrada de cal. E, mais uma vez, o in, pessoal. Por quê? A vela de referência que foi essa aqui, acima da nossa média de 9, tendênciazinha de alta, continuação com a entrada para cal, e resultado positivo, o in, tá? Mais uma vez, vamos andar aqui um pouquinho para frente, pessoal. Olha só. 15, olha, notem aí embaixo. Olha só. 15 e 10. Como vocês podem ver aqui, pessoal, aqui terminou o vermelho, porém, está acima da vela, aliás, da média de 9. Se ela terminou vermelho, tipo um 2G aqui, como vocês podem ver, olha só. Notem aqui embaixo, ó. Se eu mover o mouse, é o horário que a vela iniciou. Então, essa daqui iniciou as 15 e 10, que é a nossa vela de referência para a nossa entrada. Ela terminou vermelha, mas terminou acima da média de 9. Se ela terminou acima da média, nos indica ainda tendência de alta. Então, nesse caso, pessoal, eu não faria entrada para verde, aliás, para vermelho, para a continuação da vela anterior. A entrada sempre vai ser para a continuação da cor da vela anterior. Se ela estiver vermelha, entrada vermelha. Se ela estiver verde, entrada verde. Vermelha put, vertical. Vermelha abaixo, verde acima. Finalizou a vela das 15 e 10 vermelha, mas ela finalizando acima da média de 9 períodos, a gente não entra, pessoal, nesse caso. Por quê? Vela vermelha é para a tendência de baixa. A tendência de baixa é só se estiver abaixo da média de 9. Beleza? Compreendido? Então, deixem suas dúvidas, se tiverem dúvidas. Então, ela finalizando acima, a gente não entraria, pessoal. Vamos andar aqui um pouquinho mais. Olha só. Vela de referência das 15 e 15. Doji. Finalizando acima da média, porém, finalizou um doji. Se a gente observar, a gente não tem uma cor definida. A gente também não entra, pessoal, em doji, tá? Então, vamos prosseguir mais aqui para frente. Até então, 2 a 0 a gente já teria, beleza? Olha só. As 15 e 20 finalizou abaixo da média, tá? Nesse caso, pessoal, a gente observa a média em cima da vela. Então, é um fator interessante e importante. A vela sobre a média, pessoal. Ou seja, a gente tem a divisão aí, onde a vela ficou metade para cima da média e metade para baixo. Então, fica ao seu critério. Nesse caso aqui, eu não entraria também. Mas, se a gente tivesse entrado, teria tomado loss. Olha só. A vela finalizou abaixo da média, finalizou vermelha, tá? Então, a gente entraria para a continuação. Mas, nesse caso, eu não entraria porque estaria no meio da vela. Então, vamos continuando aqui, pessoal. Olha só. As 15 e 25. Mais uma vez, finalizou vermelha, só que acima da média de 9. Então, a gente não entraria para put aqui. Lembrando, recapitulando. A entrada é para prosseguir a vela anterior. Ou seja, dar segmento a ela. E, no final, eu vou explicar para vocês por quê, tá? Então, olha só. Finalizou vermelha, mas acima da média, a gente não entraria também. Vamos aqui mais à frente, pessoal. Olha só. As 15 e 30. Mesma coisa. A gente tem uma divisão aqui. A vela sobre a média. Onde ela está, a média percorrendo sobre o meio da vela. Então, a gente também não entraria, pessoal. Olha só. As 15 e 35. Aí sim. Nesse caso, pessoal, a gente entraria, tá? 15 e 35. Abaixo da média. Vela vermelha. A gente entraria para put. Nesse caso, a gente tomaria loss aqui na vela das 15 e 36, tá? Então, mais uma vez. Aqui, as 15 e 40. A média sobre a vela. A gente não entraria. 15 e 45. Olha só. Aqui, a gente entraria, pessoal. Iniciou e finalizou abaixo da média. Entrada para put. Beleza? Então, a gente entraria e teria tido in. Nesse caso, pessoal. A gente já somaria 3 a 1. Nesse caso, tá? Então, é uma estratégia muito, cara. Muito, mas muito assertiva. Como vocês poderiam ver aqui, nesse pouco período de catalogação, a gente já teve 3 a 1, pessoal. Sem muita análise. Porque a gente tem uma média aqui para nos dar uma pequena referência sobre tendência, tá? Tendência de baixo ou tendência de alta. E a gente tem os gatilhos baseados em cima da média. Se você não conseguir observar as ondas que eu falei no início, lá do começo do vídeo, tá? Então, olha só. Vamos aqui aguardar, olha só. Essa vela é de referência por quê? Porque são exatamente agora, olha só. 15 e 50. Então, essa vela aqui, ela é referência. Se ela finalizar vermelha, como ela iniciou abaixo da média. Se ela finalizar vermelha, quando tiver faltando 1 segundo ou 2 segundos, a gente clica para a entrada, para a continuação da vela, pessoal. E eu vou já falar para vocês o porquê, tá? Então, eu vou aguardar finalizar. Falta 30 segundos aqui, olha só. Observem aqui. Falta 30 segundos para finalizar essa vela. E a tendência é que ela finalize vermelha, tá? Se ela finalizar verde, a gente não entra nesse caso aqui, tá? Beleza? Então, observem aí, pessoal. Vamos aguardar o final dela. E eu vou clicar. Lembrando, a gente está fazendo aqui em conta de treinamento, em conta demonstrativa, pessoal. Cliquei, pessoal. Fiz a entrada. E agora a gente vai só aguardar o que irá acontecer aqui nesse caso. Porque a estratégia é essa. A gente não tem muito o que observar, muito o que analisar, tá? E eu vou falar para vocês já já o porquê das entradas, tá? Então, aguardem um pouquinho aí para finalizar essa operação, para a gente ver o que irá acontecer. Olha só isso, pessoal. Vocês estão vendo aí que é funcional? Que funciona a estratégia? A estratégia funciona muito bem, cara. Porque ela tem fundamento. E eu vou falar para vocês agora. Aqui no par de moedas eulgbp que está aqui, está a mesma configuração. Olha só. Aqui em um minuto. Lembrando, pessoal, recapitulando. Se você viu até aqui, é importante você ver o vídeo inteiro. O gráfico sempre será para tempos de um minuto dentro do gráfico e expiração também. Aqui eu vou alterar para cinco minutos. É baseado na vela de cinco minutos, pessoal. Tá? Como vocês podem ver, olha só. Essa vela aqui, ela iniciou às 15h45. Beleza? Então, a cada cinco minutos, se inicia uma vela de cinco minutos, obviamente, né? Então, a partir do momento do primeiro minuto, a gente já tem a caracterização da vela de cinco minutos. Se ela nascer verde, a tendência é que ela fique pelo menos dois minutos verde. Ou três minutos, para que ela possa retrair no final. Se ela nascer vermelha, ela vai ter aí os próximos, os primeiros dois minutos, ou até os três minutos, ou até o tempo inteiro. Na cor que ela se inicia. Se inicia verde, ela tende a continuar verde. Se ela se inicia vermelha, ela tende a continuar vermelha. Em alguns momentos, vai haver, sim, reversão. Por isso que eu falei para vocês que pode haver loss. Como aqui a gente catalogou desde o momento que eu comecei a mostrar para vocês até então, se a gente tivesse feito todas essas entradas, a gente estaria com o placar de quatro in a um loss. Tá? Lembrando que também, se você quiser utilizar martingueio, fica ao seu critério, ou não. Eu não utilizei martingueio aqui na catalogação que eu fiz. E se a gente fizesse mais para trás, vocês iriam ver que teria muito mais resultado. Então, pessoal, recapitulando aqui, para a gente memorizar a estratégia. Tempo gráfico aqui de um minuto. Beleza? Tempo gráfico de um minuto aqui. E expiração também para um minuto, para a vela. Beleza? Isso funciona em qualquer corretora que utilize do gráfico do Forex como espelhamento. A gente fez aqui em conta de treinamento, conta demonstrativa, para a gente mostrar para vocês como forma de estudo. Faça um teste em conta demonstrativa, como está aqui para a gente aqui, conta de treinamento, para vocês validarem aí, se funciona para você ou não. Beleza? Se você consegue enxergar isso como uma estratégia positiva. Tá? Então, está aqui o nosso compartilhamento. Espero que tenham gostado. Dúvidas, pessoal? Aqui é um vídeo onde a gente tem pouco tempo aqui para passar a informação, em que pode surgir muitas dúvidas, já que é um vídeo fixo. Não é um vídeo ao vivo em que a gente está conversando aqui. Então, deixem as dúvidas nos comentários, que a gente pode estar auxiliando aí a vocês. Beleza? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo. Ficamos por aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Fui. Estou indo nessa. Fiquem na paz. Fiquem na paz.